Vamos conhecer agora um lutador que veio de longe e se identificou com o nosso país. É sangue armênio, coração brasileiro. Eu acompanhei um dia de treino desse atleta que não vê a hora de defender as nossas cores em uma Olimpíada. Pronunciar o nome dele não é fácil. Meu nome é Sargis Cachatriano. Tem muita gente que fala Sargis, Sargis, mas é Sargis Cachatriano. Olha, não sei se ficou muito claro, mas vamos lá, Sargis. Conta pra gente como você veio parar no Brasil. Eu cheguei aqui como um turista. Eu tenho um amigo que já competiu pelo Brasil. Aqui vai uma explicação. O amigo é o Eduardo Sogomonian, da categoria 130 quilos da luta greco-romana. Assim como o Sargis, ele também é armênio e esteve nos Jogos Olímpicos do Rio defendendo o Brasil. O Sargis, que veio pra cá por estar insatisfeito com os rumos da carreira lá na Terra Natal, chegou muito em cima da hora da festa. Eu cheguei exatamente no ano Olímpico, 2016. Infelizmente não consegui vir pra cá Rio de Janeiro. Fiquei um santo de dois campos e não consegui. Só assisti no TV campeonato. De 2016 pra cá, o Sargis vem trabalhando pra em 2020 não ficar de fora. Mas antes disso, precisa concluir o processo de naturalização. Sem passaporte eu não posso apresentar Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos. Todos os Jogos eu não posso participar. O meu processo está em caminho, esperando pra pegar minha naturalização já. Espero que vai dar certo. Sem a documentação, mas com a liberação da Federação Internacional, ele já competiu pelo Brasil. Foi 11º no Mundial do ano passado. E no Panamericano de Wrestling, voltou com a inédita medalha de ouro pro Brasil na luta greco-romana. Nesses torneios disputados no ano passado, ele pôde sentir como é competir pelo Brasil. E foi bom. É um pouco estranho, mas eu me senti feliz do mesmo jeito, porque você não é importante. Você ganhou pelo seu país, pelo outro país. Você ganhou uma coisa que você tanto trabalhou, tanto esperou esse resultado. Eu fiquei mais feliz que conseguiu representar o Brasil, porque aqui eu senti minha casa. Se ele agora se sente em casa, num país quase 300 vezes maior do que onde ele nasceu, quem sabe pelo Brasil, esse guerreiro de 1,52m se transforme em um gigante olímpico. Eu sou um recinto tão leve, é, você gostaria de me fazer um grande amor. Eu sou um recinto tão leve, é, você gostaria de me fazer um grande amor.